Aleluia! As filhas de Rubem e Garde bebem a terra de Gileade. E os filhos de Rubem e os filhos de Garde tinham muito gado em grande multidão. E viram a terra de Garde e a terra de Gileade. E esse lugar era lugar de gado. Diga o quê? Era lugar de gado. Era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Garde e os filhos de Rubem. E falaram com Isênes e a Eleazar, o sacerdote, e aos maionais da congregação, dizendo. A darote de Pom e Jaze, Vinda, e Esbom, e Eirate, e Sebã, e Nebo, e Leão, a terra que o Senhor virou diante da congregação de Israel, e a terra de Garde. E os seus servos fecados disseram mais. Se achamos graças, se achamos graças aos teus olhos. Desce esta terra aos teus servos em concessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Jesus disse aos filhos de Garde e aos filhos de Rubem. E não, vossos irmãos a perfeita, e ficarei vós aqui. Versículo 16. Versículo 16. Que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não perdaremos com Deus além do Jordão. Nem mais adiante, porquanto nós já queremos a nossa herança daquele Jordão ao Oriente. Meus amados, eu quero trazer uma rápida palavra. O que eu digo é, a insanidade dos materialistas. A loucura dos materialistas. Que eu digo, a loucura dos materialistas. A loucura dos materialistas. Materialismo é uma religião, aonde a pessoa adora, aonde a pessoa põe em primeiro lugar as coisas materiais. Sejam elas dinheiro, sejam elas físicas, sejam possessores. Toda pessoa materialista, ela não acredita mais em Deus. Ela não coloca mais a sua confiança em Deus. Ela coloca a sua confiança nas coisas que ela tem. Ela coloca a sua fé nas coisas que ela possui. Ela coloca a sua fé não no invisível, mas coloca a sua fé naquilo que é paupável e naquilo que é visível. No material, toda pessoa materialista, ela se torna hedonista. Uma pessoa que é hedonista é uma pessoa que gosta de buscar os prazeres da carne. É uma pessoa que gosta de alimentar os desejos da sua carne. E essa escritura diz que a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne torna o ser humano o inimigo de Deus. Não devemos amar as coisas da terra. Não devemos amar a concupiscência dos olhos e nem a concupiscência da carne. Mas devemos amar aquele que morreu por nós e que deu a sua vida por nós. Eu olho para esse texto e eu vejo a loucura de uma das tribos que era a tribo dos primogênitos de Israel. Jacó, ele teve a sua primeira esposa chamada Raquel. E ele não pôde ter um filho com ela porque o Senhor lhe havia encerrado a madre. E ele também havia casado com Leia um casamento enganado pelo seu sogro. E ele teve um filho com Leia chamado Rubem. E Rubem ele era o primogênito. E Rubem ele era aquele que herdaria todas as melhores coisas que Deus havia dado para Jacó. E aí o tempo vai passando. Israel vai para o Egito. E aí as doze filhos de Israel se enumera. E chega uma certa data que o farol do Egito persegue Israel. Maldrata Israel até que Deus levanta um moço chamado Moisés. Tirado das águas para libertar o poder de Israel. E Israel está ajudando com o povo no deserto. Deus mostrando a sua graça. Deus mostrando o milagre. Deus mostrando que era com Israel. Mas agora chega o momento de tomar posse da terra de Canaã. Mas porque Moisés explicou. Deus disse, olha Moisés. Você vai ver a terra de Canaã, mas você não vai entrar. Mas eu vou te guiar com o povo até a beira do rio Jordão. E é engraçado que quem estuda geografia bíblica. Sabe que o rio Jordão ele divide a terra de Canaã em dois pedaços. A parte oriental do Jordão e a parte ocidental do Jordão. Todo mundo que pega o mapa olha lá o mapa da terra de Canaã. E vê que existe um rio que passa do meio da terra de Canaã. Que é o rio Jordão. Que começa lá na ponta do Monte Irmão. E vai desabalar no ar morto. E do lado direito do mapa. É o Jordão oriental. É a parte oriental da terra de Canaã. E a parte esquerda do rio Jordão. É a terra de Canaã. É a parte da promessa de Deus. E creus os louvorizéis e nisso. Olha. Eu vou fazer vocês atravessarem o rio Jordão. E tomar na terra. Aqueles que estão morando lá estão contaminando a terra. A terra dos cabaneus. A terra dos gigas eus. A terra dos preseus. A terra dos preseus. A terra dos preseus. A terra de todos aqueles que estiverem lá. E que estão contaminando a minha terra. E eu quero que vocês sejam santos. Assim como eu sou santo. Eu vou dar vitória para vocês. E eu quero que vocês. Põem aquela terra. Mas aí meus queridos e amados irmãos. Algumas terras que estavam do lado direito do rio Jordão. A terra de Jace. A terra de Gileate. A terra de Bazã. Quem era a terra de Bazã? Era uma terra. Aonde havia muito gato. Aonde havia irmãos. Muito passo. E havia um gigante. Chamado Og. E esse rei. Esse gigante. Chamado Og. A Bíblia nos descreve. No livro de Deuteronômio. Apículo 3. Que ele dormia numa cama de ferro. E a cama tinha dois metros de largura. Por quatro metros de comprimento. O Og. E a espincava do calcanhar de Og. Og. E a espincava da Og. Porque Og era muito grande. Og era tão grande. E Israel ficava com medo de Og. Mas Deus disse. Para Moisés. Moisés. Eu vou dar ele na tua mão. E você vai ser esse gigante. Deus disse. A Bíblia nos descreve em Boca. E não senti. Seu gigante. Ali era tão grande. Ainda era tão grande. Os ditas de Josué. Josué mandou dois espias. Espiaram a terra de Jericó. Que era acertada por um muro muito grande. E uma prostituta chamada ave. Quando soube que aqueles homens eram de Deus. Disse assim. Eu tenho sabido. Eu tenho ouvido. Eu tenho sabido. Do que Deus tem feito em favor do meu povo. Como tem dado vitória. Como um gigante homem. Como tem dado vitória. Como ele tem a pé no mar de ameiro. Como ele tem a pé no mar de ameiro. E como ele tem sabe que é isso. O meu Deus. E o Deus que eu e você servir. Se você tiver com o coração. Que é cantada. A presença. Deus todo poderoso. É o meu ser de ti. Não vai mas Deus todo poderoso. Não vai. Não vai. Se Three. Obrigado por assistir!